O sucesso tem seus caprichos. Antes de ser aprovado em quatro universidades concorridas, em dois cursos também muito disputados, Lucas foi reprovado em quase todas as tentativas de entrar numa faculdade pública, apenas dois anos atrás. O fracasso impôs ao ainda adolescente na época a obrigação de honrar a fama de bom aluno desde sempre. Desde pequeno ele é muito esforçado, ia para a escola sozinha, cidade que é bem pequenininha, levantava cedinho, pegava a bicicletinha, ia para a escola só, nem precisava nem te levar. É o esforço dele mesmo, é da natureza dele. O jovem fez o que até ele próprio já cobrava, foi estudar, e muito, até mais de nove horas por dia, no sacrifício, porque gostar mesmo ele não gostava não. Assim, estudar é uma tarefa difícil, não é fácil. Muitas vezes eu não sinto prazer em estudar, mas mesmo assim, mesmo assim eu tenho que estudar. São poucas coisas que eu tinha prazer mesmo em estudar. Nossa, redação eu odiava, e ainda me saí muito bem, tirei 980 na redação do Enem. De mil eu tirei 980. Odiava a redação, odiava, mas fazia porque tinha que atingir um objetivo. O que eu gostava mais mesmo era biologia e matemática. Essa sim eu sentia prazer em estudar. Lucas sempre estudou em escola pública em Turvânia, uma cidade pequenininha no sudoeste de Goiás. Em 2019, ele terminou o ensino médio e no ano passado veio para Goiânia para estudar. Mas aí apareceu a pandemia e ele teve de voltar pra casa no interior. Mas a essa altura, o vírus da dedicação absoluta já tinha contaminado o rapaz. Desde cedo eu me dedicava bastante, saía da escola e estudava em casa. Nunca gostei de faltar aula. No nono ano, no ano todo eu não tive nenhuma falta. Eu tive 100% de presença. Esse foi o meu diferencial. Às vezes eu estava doente, eu ia pra escola, alguma febrezinha, o povo falava pra eu ficar em casa, mas eu ia. Nunca gostei de faltar. E tanto estudou que este ano foi aprovada em Medicina nas Universidades Federais de Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e São Paulo. Passou também em Odontologia na prestigiadíssima Unicamp. Desde março, já está fazendo aulas online na UFMS, a Federal do Mato Grosso do Sul. Uma hora a pandemia passa e o caçulo vai ter de ir embora. Pra São Paulo, Minas ou Mato Grosso do Sul. O que ele escolher? A mãe já sente o tranco. Falei pra ele, acho que eu vou no gavetão do ônibus, não vou aguentar não. Mas é brincadeira, passar em Fiasa, eles voam mesmo. Pra o pai do Lucas ficou aquela sensação de, eu já sabia. Você é um orgulho para mim, um orgulho para a família Lopes, de saber que temos um jovem tão dedicado e vitorioso como você. Mato Grosso do Sul.